O ZG ganhamos. Caralho, ganhei, mano! Caralho, velho! Ganhamos, porra! Nem fudendo, mano. Nem fudendo. Só recuperar o preju agora, família. Show, Zika. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. O impossível aconteceu, velho. E solarei devorar. Agora deixa eu estompar os caras aqui. Ah, Minerva. Pelo amor de Deus, Zé. Frielo. Ah, já recuperei a confiança, família. Uma vitória e agora eu caí contra o Minerva. Pelo amor de Deus, se eu perder isso aqui, eu paro por hoje. É o Minerva, velho. Minerva é o melhor de Ango BR. Ah, tá. Melhor de Ango BR depois de eu, de todo mundo, né, velho? Minerva tá em primeiro, só que de trás pra frente. De baixo pra cima. Mano, errei o pulo na parede, velho. Deu uma narigada na parede, velho. Giangado arregaçando. Giangado tá arregaçando. Minerva jogando, não. Matou, caralho, brabo. Ah, porra, o gado tá arregaçando. Giangado, o único Jace BR que presta. Puta, ziquei. Pior que cês tão ligado que a culpa foi mais minha do que dele, né, velho? Mano, o Brown errou todos os auto-ataques, mano. Mano, o Jona tá top, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Mano, o cú, velho. Não tem mais Jinx aqui pra mim. Só vai dar face check, certeza. Opa, aí tá em casa, família. Aí é do jeitinho que nós gosta. Fala aí. Porra, depois de 12 derrotas seguidas, uma killzinha assim é o dream, hein? Fala aí, aí enche a moral do jogador. Preciso fazer uma Mercury nesse game. Cadinho Farway. Não. Nossa, deixa eu digitar aqui pro Minerva. É o Me Leva. Ah, aí foi triste. Me Leva é nosso, família. Ei, lindão. Fairplay BR. Mano, o Minerva, velho, tá passando a fome, velho. Que isso, virou streamer e não sabe mais jogar LOL, velho. Pelo menos a Mafase não é só comigo, né, velho. Desapreendeu, mano. Amigão, eu perdi 13. Saí da crise agora. É o YouTube, velho. Pimenta, posso perder 15 games seguidos. Saí da crise e já lança vídeo com o Minerva. Só agradece. E se saiam aí também, atolou todas hoje, velho. Ave Maria, mano. Solado, Minerva. Eu me levo, eu me levo. Minerva. Chama, chama, família. Chama, superamos a crise. Superamos a crise, caralho. Dale, dale. Temos um repórter aí. Faz entrevista. Pimenta, após 13 derrotas seguidas. Chilta, Minerva. E manda o famoso biribiri. Ai, nossa senhora, acho que eu... Acho que eu recuperei a minha alegria, velho. A minha vontade de viver, velho. Caralho, que pica, né, velho? Ganhei um jogo, mano. Caralho, dois, né? Respira e concentra, senão a zica vem. Não vem, não vem. O Minerva tá lá, velho. Chama. Não foi legal isso aí. O Minerva tá lá, velho. Fuck. Maravilha. Vamos no Kha'Zix, rapaziada. Até o Challenger. Sem segredo. Rapaziada, o Kha'Zix... O Minerva tá streamando? Lá na plataforma amarela? Azul? Se tiver alguém aí vindo as suas lives aí, puder agradecer pra ele, mano. Humilde. Provavelmente ele tá focado no game, ele não vai ler o chat. Mas se vocês puderem agradecer lá, mano. Tamo junto, velho. Fala que ele me salvou, velho. Depois de 12 derrotas, ele me salvou. Ó. Tamo, lindo. Toma. Vou lá fazer a boa. Vou doar e fala que tá passando a fome, kkkkk. Que isso, velho? Só eu fico louco, mano. Humilde, humilde. Minerva fez a good pra nós, família. Cê é louco. Ex-pro player streamando, passando fome e jogando com delay. Narigudo, ex-monoxaco, tiltado. Sem delay, jogando fino. Gameplay dif, né? Apenas. Kkkk. Bora, dale. Erreu o time. Eita. Mano, eu dei com a cara na parede, velho. Ele é bom, rapaziada. Eu ainda tô valendo um K. Tá safe. Pegar o minho ali. Como vai ser o título do vídeo no YouTube? Salve Nareba. Como superar uma crise. Caí contra o Minerf e olha no que deu. Pior que esse game aqui, velho. Se eu não zico o Jeanzinho ali, dava bom, velho. Vou honrar ele ali porque ele amassou a calha dele game e eu consegui arregaçar o Minerf. Nossa, ganhei 12? Caralho, família. Chama no mais 12. Que da hora, velho. Quando é pra perder, perde 30. Pra ganhar é 12, né? Vou até no banheiro, velho. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri